Tudo certo é com vocês gente? Maravilha! Então estamos aqui hoje mais uma vez com Berlim Mas hoje para uma aula, digamos assim, um vídeo de aula, dicas Dica de aula aqui para vocês, para vocês aplicarem com o seu animal Uma videoaula de como ensinar o seu cão a seguir você O comando junto, ou que seja o bem Para muitas pessoas que usam o bem, ao invés de usar o junto Para você ensinar o seu cão a andar sem guia no chão No caso, então com a guia do chão, ele ia dar e obedecer você Sei que você tenha que chamá-lo puxando a guia Você vai começar o seguinte treino desse jeito aqui Eu indico todo mundo a usar guia e enforcador no cachorro Por quê? No caso do cachorro ele puxar para frente Você adverte ele com o barulho e também com o pré-enforcamento Que o enforcador fornece Aí hoje a gente está aqui com Berlim Que ele está aprendendo super bem a andar solto comigo Na medida do possível a gente solta, mas sempre com consciência também Como eu sempre digo para vocês em todos os vídeos A gente tem que prestar atenção nos outros que estão em volta e nele também Porque pode aparecer um cachorro descontrolado e vir na direção dele Ou ele ir em direção ao cachorro Que eu estaria errado nesse momento Então é melhor a gente prevenir do que remediar Então estamos aqui agora com uma corda de 3 metros 3 metros nada, agora deve estar com 2 metros e meio Essa corda aqui Eu vou emendar uma guia que é o recomendado para vocês Que tem o começo do treinamento agora Que o seu cão está cru Você não vai colocar ele com a guia somente no chão Se ele for manso ou agressivo Independente disso Você tem que ter o foco de que? E pode acontecer do cachorro ir Correr para o meio de uma avenida Correr para cima de outra pessoa Correr para cima de outra pessoa Para gritar ou até atacar uma pessoa Então você tem que ter em mente isso daqui Nó firme Eu costumo dar esse nó aqui Meio que diferente E ele pega e fica apertado E eu dou 4 nós em cima Para que? Para evitar de dar um esgarçamento da corda E acabar saindo o cachorro Então a mania de empurrar ainda continua Mas está diminuindo esse rapaz aí Então aí a gente faz o seguinte Guia na mão Corda na mão A gente faz o que? O princípio para o comando junto do cachorro E você faz como? Guia curta gente Não adianta fazer com a guia longa de início Você pega e arruma com o enforcador de corpo Pode ser enforcador ou colher de pescoço Mas eu indico o melhor para vocês É o melhor uso do enforcador Então você anda com o cachorro de guia curta Para que andar de guia longa Se você não tem o controle ainda do cão de guia longa? Então guia curta Pegando nessa parte da guia Você anda junto ao corpo Sem falar nada Você vem no destino De onde você está indo Você vira Você pode virar para qualquer lado Qualquer sentido O cachorro tem que virar junto com você Sem que você use a guia para puxar o cachorro Eu estou usando a minha perna para guiar ele Agora foi uma bronquinha Mas olha Estou usando a minha perna para guiar ele Estou deixando o meu braço Os meus dois braços Estão aqui do lado do meu corpo Não estou usando ele para puxar o cachorro Nem para guiar ele assim Está sendo parado Parado do lado do corpo Legal Conseguiu fazer isso? Vocês repitam novamente Três vezes Do lado Do Terceira vez Legal Fez para um lado Agora faz para o outro lado Tem a diferença Você vai ir para o cachorro por fora De você Não Não O cachorro está por fora Agora Você não está empurrando ele com a perna Você está contendo ele Com o seu braço Segurando na lateral A lateral do corpo Estou chamando a atenção dele Não vou falar com ele Mas só Com a atenção da guia Sem ter que estar Puxando o cachorro Vamos fazer mais uma vez Legal Agora vamos fazer Do jeito mais difícil Para muitas pessoas Que é a guia totalmente folgada Esquece a corda Por enquanto tem a guia de um metro Aqui A gente está usando só a guia Então como que vai ser feito isso? Da mesma maneira que estava fazendo com a guia curta Só que longo A gente anda Fazer três sequências de volta Três sequências de volta Agora para o outro lado Lembrando sempre que a minha mão está parada nesse momento Ela não está se mexendo Correção de novo A gente está sempre com a mão parada Eu não estou com a mão mexendo Eu acho que está segurando a guia Pode ser essa Como pode ser essa Tanto faz De acordo com o conforto da pessoa Sempre do lado do corpo Não está aqui Nem aqui Nem aqui Ele está do lado do corpo Muito bem Agora eu já emendo Para o outro lado Já emendo para o outro lado Agora usando a guia comprida Agora olha só a diferença Da situação Você não tem controle mais de bronca no cachorro Você vai usar um comando de voz Para estar chamando o cachorro Ou até mesmo Simplesmente só sair Não Só sair de perto dele Para ele te seguir Mas tudo isso Que nem eu falei para vocês Usando a artimanha da corda Vamos Por enquanto com a corda na mão Porque como eu falei para vocês Não vamos passar o carro diante dos dois Vamos fazer com calma Vamos Não É que ele quer brincar Mas agora eu não vou brincar Vou brincar só no finalzinho do vídeo Para mostrar para vocês Vem Não 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 Vem Não 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 Já tomou bronca de novo Estou dando bronca no meio do vídeo sim Porque a gente está em aula Não A gente está em aula Eu estou usando o pretexto da aula aqui ser gravada Para a gente já usar também Para gravar o nosso dia a dia novamente Para não ficar tão maçante Eu não gravo toda vez a mesma O tipo de aula Para a gente estar ensinando aqui O rapaz a obedecer que ele não deve pular Então vamos lá de novo Vem Isso Não Não Vamos Muito bom Muito bom Agora a gente vai fazer diferente Esquece corda Esquece guia Está no chão Vem Não Vem No lugar da guia Eu uso o não para ele O estalo de dedo Vem Aqui Eu uso o estalo de dedo Não Não Aí eu uso nesse caso aqui Para dar bronca nele Novamente eu uso a mão Novamente eu usei a mão Mas eu não estou usando a mão Para o comando junto O comando junto está sendo Está sendo usado com a mão Não Está sendo usado sem usar a mão A gente está usando para o cachorro solto Não Hoje ele está meio atacado E sempre façam isso gente Numa área que vocês tenham controle Da distância que você está usando Para o cachorro E aqui tem uma distância média De Vamos contar aqui 2 metros e meio 3 metros Está passando uma pessoa com um cachorro ali Eu já tive a noção do que Eu tenho que prender o cachorro aqui na minha mão Para evitar o acidente de ele sair até o cachorro Fora a obediência que eu tenho que trabalhar com ele Eu tenho que estar trabalhando também com No caso de distâncias A gente tem que trabalhar a obediência E a distância limite para o cachorro Ele não está sendo invasivo contra o cão E nem causando acidentes Então a gente permanece aqui Aqui Com ele não Não Reforçei o comando não com ele Para ele não ir Porque o cachorro está a uns 10 metros da gente Então a gente tem que manter a postura do cachorro E não Vem ali E não E não E não E não E não E não A gente pega antes Vocês veem que se fosse com a guia curta Certo? Certo? Se fosse com a guia curta Como eu iria conter o cachorro Ele dando esse solavanco para frente Se fosse o solavanco mais forte E escapar da minha mão Então eu estou usando o que? A extensiva Que seria a corda E não Não Ele fica eufórico Fica Mas ele não vai sair disparado Correndo para cima da pessoa A gente tem essa consciência aqui De usar nossas ferramentas Então É isso gente A gente viu que passou o cachorro Vem Vem A gente volta para o foco Não Não A gente volta para o foco novamente Aqui Vem Então aqui A guia no chão Não Não Vem Toda vez que ele pula Ele toma bronca A gente tem que ter essa Persistência Mas Tem que saber lidar com essa situação Bênis Vem Veio Vem Não 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 Vem Veio Vem Vem Eu tenho aptidão para isso, eu puni ele com a mordida da mão, ao invés de eu dar o tranque, eu dei uma mordida nele com a minha mão, eu apertei ele. Essa é a condição que o cachorro faria com o outro, para ensinar o que? O limite para o cachorro. O toque fala mais do que se você pegasse e usasse a guia, mas isso daqui é o que? Treinamento, constância que a gente tem que ter, senão não vai ter uma evolução para o cachorro, independente da raça, tamanho, você não vai ter essa evolução. E como o foco é treinar o cachorro, para o comando junto, assim, andar sem guia, normalmente a gente não usa muito toque de mão, para usar o toque de guia, que seria para ter referência com o cachorro. No caso do cachorro ele puxar, no caso do cachorro ele puxar para o sentido errado, você sair andando, ele não te seguir, você dá um toquezinho assim para trás e ele te segue, no sentido que você quer que ele ande, você dá o tranquilo. Eu não estou precisando porque ele está acompanhando a corda, certo? Aí mandei sentar, senta, mandei sentar, já deitei também, para a gente dar um chameguinho, dar um parabéns, dar um carinho no cachorro, porque não dá para ser totalmente rígido. Então é isso gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo, para não ficar tão comprido a gente vai cortar por aqui. Em breve eu vou lançar outros tutoriais para vocês, eu vou mandar escrito aqui em cima, aqui na edição, como que você tem que fazer o número de repetições por dia e também o tempo de cada série que você tem que fazer com o cachorro para estar treinando o seu cachorro sem adestramento de um profissional, e sim você de casa adestrar o seu cão, beleza? Então é isso gente, espero que tenham gostado do vídeo, grande abraço a todos, fique cuidando e... Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri